Prestou depoimento hoje à tarde no Fórum de Ribeirão Preto, Natália Ponte, conforme eu disse pra vocês, mãe do menino Joaquim. O julgamento dela e Guilherme Longo, ambos acusados pela morte do menino Joaquim, entrou no quinto dia. Mais cedo, as últimas testemunhas do caso foram ouvidas. Vamos ao vivo com a nossa repórter Ludi Milosório, que já tem informações pra gente. Ludi, quer dizer então que nesse exato momento Guilherme Longo já começa a ser ouvido aí, né? Oi, Pagliani, boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha só, Guilherme Longo está sendo ouvido neste momento no plenário do júri. Eu recebi informação agora de que ele está falando sobre o uso de drogas, falando das internações que ele teve, também falando de como ele fica logo depois de usar drogas e também das recuperações, porque nesse tempo aí Guilherme teria usado drogas por alguns anos. Então ele está passando informações neste momento dentro do tribunal do júri sobre o uso de drogas. Neste momento ele começou falando isso. Um pouco mais cedo foi o depoimento da mãe de Joaquim, Natália Ponte. O depoimento, na verdade, da Natália e o depoimento do Guilherme estavam previstos pra acontecer amanhã. Como as testemunhas foram ouvidas hoje, no período da manhã, o juiz antecipou os depoimentos de Guilherme e Natália, por isso ela começou a ser ouvida perto das duas e meia da tarde. Foi um depoimento extenso que acabou agora há pouco, às cinco e meia da tarde. Olha só, eu recebi a informação que Natália falou sobre vários pontos do relacionamento dela com o Guilherme e alguns pontos importantes deste depoimento, opa, Guilherme. Principalmente que ela teria afirmado no tribunal do júri que ela acredita que Guilherme matou o Joaquim. Ali ela falou agora há pouco, na frente dos jurados, das testemunhas que estão ali, que o Guilherme, ela acredita que o Guilherme matou o Joaquim. Ela se emocionou em dois pontos durante o depoimento, opa, Guilherme. Nesse momento que ela falou que acredita que o Guilherme teria matado, que o Guilherme matou o Joaquim e também no momento que o promotor disse para ela, enquanto ela falava e o promotor foi fazer uma pergunta, o promotor disse se ela sabia, se ela tinha noção da condenação, que ela poderia ser condenada e do tamanho da pena que ela poderia pegar. Neste momento, Natália acabou ficando bem abalada e acabou se emocionando. O promotor não disse o tempo ali, mas acabou dizendo para ela que se ela tinha noção do tamanho da pena que ela poderia pegar nesse momento, Natália teria se emocionado. Então o depoimento começou perto das 2h40, logo depois das testemunhas, teve uma pausa ali bem rápida porque os advogados foram passar algumas orientações para a Natália e logo depois ela já começou a ser ouvida e responder as perguntas da promotoria e também dos advogados. Esse depoimento acabou por volta das 5h30, agora há pouco a gente percebeu, a gente está aqui logo na entrada do fórum e a gente percebeu a saída do Arthur Paz, o pai do menino Joaquim. Ele saiu por aquela porta e depois retornou. Então, quando ele saiu, já indicava que o depoimento de Natália teria terminado porque Arthur ficou acompanhando todo o depoimento dela e logo depois ele voltou e agora há pouco começou o depoimento de Guilherme Longo e ele começou, como eu disse, falando sobre o uso de drogas, viu, Pagliani? E ao longo aí da programação a gente vem informando todo esse depoimento que está acontecendo agora de Guilherme Longo. Ludi, enquanto você está falando aqui, eu estou abrindo as mensagens que a gente tem recebido aqui da nossa enquete, né? O Carlos Alberto Ribeirão Preto, mãe também, Pagliani, eu condenaria os dois, inclusive ele com pena máxima. E assim, todas as mensagens que eu estou ouvindo, a Flávia de Ribeirão Preto, falando assim, condenação máxima para ele e para ela também. Está todo mundo na nossa opinião, aliás, na opinião de vocês, escutando e vendo e tomando conhecimento de toda essa história que a gente tem trazido aqui no nosso Cidade Alerta, na nossa Record TV, condenaria os dois. É impressionante. Eu quero muito agradecer aí as mensagens de vocês. Daqui a pouco eu vou, leio mais, eu leio mais. Peço até paciência para vocês, porque assim, deu até uma bugada no meu celular aqui pela quantidade de mensagens que a gente tem recebido de vocês querendo opinar aqui. Aos poucos eu vou falando, ok? Mas vamos lá para a gente ver como é que foi a movimentação no Fórum de Ribeirão Preto nesse quinto dia de julgamento, no caso Joaquim, durante toda a movimentação do dia. Solta a reportagem do Rodrigo Ziviani. Vamos ver. Natália Ponte, mãe do menino Joaquim, chegou pela porta lateral do Fórum e não quis falar com a nossa equipe. O que a senhora pretende falar no tribunal? A senhora acredita que o Guilherme Longo matou o Joaquim? Os advogados de defesa e de acusação comentaram sobre a importância da confissão de Guilherme Longo com exclusividade para a Record TV em 2016. Vocês estão preocupados com essa confissão? Não, em momento algum. Essa confissão para a justiça não tem nenhuma validade. A confissão só tem validade feita na presença da autoridade judiciária acompanhada por advogado. Então, essa confissão extrajudicial dos moldes que foi feita, não tem validade nenhuma. Ainda mais porque Guilherme vai dizer os motivos pelos quais ele confessou. E a confissão dele foi justamente para que a perícia não identificasse. O que ele falou ali não traduz aquilo que o processo mostra. Então, hoje ele vai explicar, se for interrogado, os motivos que levaram ele a fazer aquela confissão e deixar o país. Quais foram esses motivos, doutor? Os motivos é que ele estava sendo ameaçado, ele foi julgado pelo Tribunal do Crime e foi, entre aspas, absolvido, libertado. Mas aí, poucos dias, a entrevista entra no ar, ele confessando a prática do crime. Certamente, a vida dele estava em risco, motivo pelo qual ele resolveu deixar o país. Os jurados podem levar em conta o que o Guilherme falou na entrevista. O advogado de Natália disse que vai usar essa entrevista amanhã, ou até mesmo hoje. Sim, essa é uma prova ilícita. É uma prova ilícita que, a depender da forma que ela for utilizada, a defesa vai empugnar. Mas o promotor tenta convencer os jurados de uma coisa. Se o advogado da Natália vai convencer os jurados de outra coisa, aí é problema das partes que estão em debate. A defesa de Guilherme Longo só quer que eles demonstrem, de forma científica, qual foi a causa da morte do menino Joaquim e quais as provas técnicas que levam à autoria a Guilherme Longo. O advogado de Natália, mãe de Joaquim, afirma que vai apresentar a confissão ao júri e que isso pode ajudar a comprovar a inocência dela. Como esse vídeo vai ser exibido na íntegra, só a parte que o Guilherme confessa, como vai ser? Ele não vai ser exibido na íntegra em razão do prazo que nós temos para alegações finais e a exibição do vídeo é contada do prazo, descontado. Então, há um trecho em que ele confessa e isenta a Natália de qualquer tipo de responsabilidade e esse trecho é que vai ser exibido. Eu já estava com ele no cobre, eu já levei ele, mas levei ele para fora e matei ele. O que você fez? Eu estrangulei ele sem um... Eu não apertei a traqueia dele, né? Para não machucar, sabia que ia machucar. Simplesmente comprimi a lateral do pescoço dele para ele desmaiar sem dor. Foi rápido. O senhor prevediu em dois, três segundos. E aí? Ele desmaiou. E aí eu segurei por mais um período de tempo até ele nos passar mais reação. Doutor, e como vocês avaliam essa forma da defesa de Guilherme Longo, querer desqualificar esse vídeo, por exemplo? Bom, isso é uma estratégia de defesa, mas nós acreditamos que o vídeo reflete a verdade e vamos usá-lo com essa finalidade. Para vocês, Guilherme Longo, pode ter matado Joaquim da forma como ele explica no vídeo? Sim, a gente trabalha com essa possibilidade. É evidente que esse é um trabalho da acusação e nós não vamos interferir no trabalho da acusação, mas nós trabalhamos com essa possibilidade, sim. De não ter matado o menino com uma alta dosagem de insulina, ele diz naquele vídeo lá e até agora eles não sabem dizer por que ele falou isso. Com relação ao modo em que isso foi executado, isso não vai ser trabalhado pela defesa da Natália. Acredito que a acusação tenha lá um bom caso para trabalhar, mas com relação à responsabilidade penal dele, isso sim. Esse vídeo pode ajudar a absorver a Natália? Pode ajudar a absorver a Natália, sim. Para o advogado que é assistente de acusação no caso, Natália tem participação na morte. Esse fato seria enfraquecido pela confissão, já que Guilherme disse para a produção da Record TV que agiu sem o conhecimento da então companheira. De acordo com os laudos periciais, a prova contradiz a confissão dele, a própria confissão dele. Mas isso vai ficar acrivo dos jurados desse dia. A perícia pode ter errado, doutor? Ou não encontrar sinais de violência? Pode não ter sido feito da maneira correta? O Antônio Carlos questiona o trabalho da polícia em relação ao Apache. Olha, eu vou te dizer o seguinte, dificilmente numa situação dessa a perícia possa ter se equivocado. Por quê? Porque é o seguinte, existem procedimentos e conforme foi dito pelo perito ontem, todos os procedimentos para se detectar asfixias, ganaduras, foram feitos. Entendeu? Você sabia que não ia deixar a marca e que aquilo ia ser rápido para ele. Desse jeito eu sabia que ele não ia sentir dor. Porque esse tipo de compressão você nem percebe e começa a sentir uma tontura. porque você não tampa o ar, você tampa o sangue de te livre da cabeça. Então você nem percebe. É como se você tivesse tomado anestesia. Sabe? Quando vem aquela somorolência, você simplesmente apaga e não fala nem porquê. Coisa de pegar uma criança, isso acontece muito mais rápido que um ano. Então é previdível. Eu vi três segundos. O perfil psicológico do casal acusado pela morte do menino Joaquim também pode ser um trunfo para acusação e defesa na hora da argumentação de cada lado. A psicóloga Daniela Zeotti foi ouvida hoje. Ela ajudou a Polícia Civil a traçar um perfil de comportamento de Guilherme Longo e Natália Ponte após a morte de Joaquim. Hoje foi o último dia para ouvir as testemunhas do caso. No total, foram 34 entre as de defesa e acusação, mas algumas acabaram dispensadas. Guilherme Longo, padrasto de Joaquim, é acusado de matar um enteado com uma dose excessiva de insulina. O menino tinha três anos e era diabético. O crime aconteceu em 2013, em Ribeirão Preto. Natália, a mãe, também é acusada porque teria sido omissa. O júri deve proferir sentença neste fim de semana.